Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Nour Included, nosso mundo das criações. Eu tive um pequeno probleminha aqui com aquele lagu que eu tirei daqui. O problema foi que eu mandei ele para a casa dos Drecos aqui, onde eu estava tosando os Drecos. E eles comem caniço. A dieta deles, caniço, faz parte da alimentação. A fibra de caniço. E eles acabaram comendo todo o meu caniço. Aí eu deixei passar mais um tempinho para poder fazer alguns trajes. Então tem alguns já prontos aqui. Eu tenho dois, quatro, seis trajes prontos. E aí tem mais dez ainda para fazer. Mas beleza, fora isso, deu tudo certo. Lembrando aí, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Já vai deixando seu like aí. A vaquinha para comprar a nova placa de vídeo encontra-se na descrição. Aqui eu tenho que colocar esse sensor aqui para hidrogênio, tá certo? Ah, eu tenho que pôr um bloquinho aqui. Porque senão o oxigênio troca o hidrogênio aqui. Deve ter entrado 116 kg de oxigênio aqui. Pessoal, essa foto que está aí na... Opa, um dreco aqui vacilando. Que está aí na vaquinha da placa de vídeo. Ela só é referência, tá? Não quer dizer que vai ser essa placa. Ela é só referência. A vaquinha é para juntar o dinheiro para comprar uma placa de vídeo para o canal. A que está na foto é só uma referência. Não quer dizer que vai ser ela, não. Bom, beleza. Vamos lá. Estou com quatro banheiros, mas está na hora de eu começar a habilitar esse lado aqui, né? Da base. É... Vamos... Mano, por enquanto... Eu acredito que seja interessante eu fazer mais uma... Fazer mais uma linha aqui de energia provisória. Como eu já falei para vocês, não tenham medo de fazer coisas provisórias. Fazer assim. Já aproveitar e trocar esse chão aqui. Nice. Agora eu tenho bastante oxigênio. Quanto eu tenho de alga? Deixa eu ver. Orgânico. Tenho 11 toneladas de alga. Não dá para muita coisa. Mas somando com a quantidade de duplicantes que eu tenho... Ah, é verdade. Eu peguei mais um dupe, tá? Fora da gravação eu peguei mais um dupe. É o... É o Pedrão. O Pedro está na base também. Ele vai ser nosso engenheiro aí. Ó, os Drekos estão rendendo bastante caniço. Está valendo bastante a pena. Essa quantidade de alga... Acho que é mais que o suficiente para o que eu estou fazendo no momento. Então acho que está bem tranquilo. Eu acho que se eu pôr uma... Não sei. Talvez... Se eu colocar uma bomba de oxigênio aqui... Eu queria evitar essa... Tá. Por enquanto vamos focar aqui nesse traje aqui. Deixa eu passar esse cabo aqui. Vamos entregar os trajes. Ah, tá. Entregar a traje. Prioridade 9. Pronto. Já vou... Espera aí que eu tenho que primeiro encher isso aqui de oxigênio, né? Eu estou pensando aqui. Deixa eu ver aqui. O Alexandre já pode suprir melhor. Vocês viram? Só foi fazer o restaurante, ó. Resolveu o problema do... Do estresse. Apesar que eles estavam estourando os tímpanos aqui embaixo, né? Já dá para plantar mais caniço. Não, acho que de caniço... Caniço não. De... Hangarver. Eu acho que eu já estou de boa no momento, hein? A não ser que eu tire mais essa... Fileira aqui. Estruturas. Tirar mais essa fileira para eu começar a desenvolver aqui onde vai ser o meu refeitório. E... E... E reserva natural. Vou fazer aqui no meio. Acho que vai ficar bem legal. Aqui está pronto. Já entregou os trajes? Não. Não. O que eu vou fazer aqui? Se eu colocar a bomba para puxar oxigênio aqui, eu vou ter que pôr um filtro, né? Não vai ter jeito. Mas parece que o melhor lugar para ter uma bomba mesmo no momento para puxar oxigênio é aqui mesmo. Colocar ela aqui assim, ó. E filtrar. Se eu fechar... Vai sempre cair dióxido de carbono aqui. Sempre vai vir dióxido de carbono dos duplicantes. Então eu faço um filtro nela. Assim. Vou passar para cá para eu poder construir o filtro ou para frente? Para cá, né? Assim. A pressão do gás sempre vai estar mais ba... Espera aí. Deixa eu pôr o filtro um pouco mais longe para ele descer direto. Aí ele vai subir aqui. E vai entrar aqui. Até a gente estabilizar a parte da produção do oxigênio e da... Dos trajes. Certo? Com isso aqui eu acho que... Já dá para começar. Já dá para começar a brincadeira. Ah, legal. Falta um traje. Falta muito para ter caniço? Parece que sim. Eu vou ter que cancelar esse traje para pôr no da frente. Aí aqui eu vou fazer aquele filtrozinho simples. Apesar que eu estou pensando seriamente aqui em fazer o filtro normal mesmo do jogo. Para evitar problemas. Para evitar problemas. Mas não. Não vou fazer. Agora eu tenho sensores de gás. Sensor de elemento no tubo. Aqui. Uma saída normal. A pressão aqui está baixa. Então não vai passar direto. E eu vou trabalhar com a portinha não aqui. Que eu já devo ter pesquisado. Portinha não. E isso aqui eu vou conectar nesta linha aqui. E aí eu já vou poder liberar os trajes aqui. Aqui essa porta já está trancada. Ativa isso aqui. Vamos construir tudo isso aqui. Eu tenho que colocar aqui para o oxigênio. Para sempre fechar quando passar o oxigênio. E aí eu garanto todo o esquema. Constrói o sensorzinho aqui por favor. Opa. Quem vem lá? Temos aqui artista de balão e artista de balão. Então não. Nenhum dos dois. Areia. Ah, pacote de suprimento. Gabriel já pode escavar. Obsidiana também. Então agora eu tenho dois escavadores top. Comida está ok. Ah, não, 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 não. Alô, não, 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 não. Alô, gente. Aqui, olha. Já vai danificar minhas estações, né? Sabia que eu devia ter colocado prioridade mais alta. Talvez eu vou construir por último o sensor. É uns filha da mãe mesmo, né? Por último. Vai ser o último a ser construído o sensor. Muito bom. E aqui é oxigênio. E aqui é oxigênio. Cadê? Não, aqui é irrespirável. Oxigênio. Muito bom. Os gases pesados, né? Qualquer gás que vier pra cá vai ser mais pesado. Então automaticamente ele vai descer. Pra eu até melhorar isso aqui um pouco mais, eu já poderia até trocar isso aqui pra... Bloco de malha também. A temperatura aqui dentro tá bem controladinha por causa dessa terra aqui dentro. Olha lá. Bem controlado, tá tranquilo. E... Ótimo. Beleza, vamos lá. Vamos subir agora pra... Pra maldade aqui. Vamos lá. Primeira coisa, subir até... Essa altura aqui mais ou menos. E fechar isso aqui. Isolar isso aqui. Entra por aqui. Quanto menos... Entrar em contato com o que não deve, melhor. Certo? Aí aqui eu vou fazer provavelmente uma camadinha dupla. Até aqui. Passa a vontade não, mano. Continua aí. Prioridade 9. E aí... O que que eu faço aqui agora? É, aqui ainda tá muito quente. Se esse material cair aqui, vai me atrapalhar bastante. Deixa eu ver se deu certo aqui. Deu tudo certo, né? Tá tranquilo. Acho que mais uma bomba aqui não ia machucar ninguém não, né? E agilizar o processo. Assim. Colocar uma ponte. Assim. E... Assim. Tá certo o que eu fiz aqui? Não... A impressão que eu puxei errado aqui o tubo. Acho que não, né? Toda vez que for oxigênio, vai juntar dois pacotes. Aqui eu tô produzindo oxigênio pertinho, então dificilmente vai faltar. E aqui eu tenho que colocar limite aqui de 90. E aqui 10. Vamos aumentar isso aqui pra 100%. Prioridade 9. 1. E vou trazer um pouco de carvão pra cá também. E agora eu consigo encher de 1 em 1 quilo isso aqui. Certo? Então um lado já tá ok. Aí quando eu tiver a quantidade de trajes pro outro lado, aí eu libero também. Depois que eu chegar aqui... Eu tava pensando em derrubar essa água, porque ela tá bem geladinha. Ia me ajudar bastante a resfriar isso aqui, porque tem petróleo aqui a 170 graus. Mas eu não sei lá se vale a pena. Porque essa água aqui eu posso mandar ela direto pra eletrólise, né? Porque a minha água aqui já foi. E a outra água que eu tenho tá aqui. Então eu teria que filtrar a água aqui. Ou então dessalinizar essa água aqui. Eu tenho que ir atrás de água. Porque já nos canos já tá daquele jeito. A última remessinha de água tá entrando aqui. Então não me parece viável não fazer isso, tá? É melhor eu subir mesmo direto. Ir atrás daquela água. Ou dessalinizar essa água aqui. Porque até lá eu vou me manter aqui com dois... Difusor de oxigênio, né? Os dois difusores eles geram oxigênio pra 10 duplicantes. Eu tenho uma quantidadezinha boa de alga. 9 toneladas. Então isso aí aguenta tranquilo até eu conseguir estabilizar minha água. Né? Que eu comecei com pouco aqui nesse mapa. Tem esses waterbubbies aqui espalhados aqui. Cada um tem uma tonelada. Mas tá um pouco longe ainda. Ó, tem aqui, mas aqui tá muito quente. Tem água aqui. Aqui tem petróleo, 61 graus. Na verdade o que eu deveria fazer mesmo era isolar isso aqui. Desligar essa bomba. E descer essa água. Hum, quase ficou preso. Isolar isso aqui. Entrar por aqui. De qualquer maneira eu vou ter que limpar essa área, né? Que quantidade boa de hidrogênio aqui pra gastar. Eu podia usar esse hidrogênio pra quê? Acho que a melhor opção de usar esse hidrogênio seria pra... Ó, tem bastante água. Nossa, muita água. Ela tá um pouco quente. Mas tá garantido. Ó, tem mais alga aqui. Então o oxigênio não vai ser problema. Hidrogênio eu não tô produzindo por energia mesmo por enquanto. O Cristian agora vai... O Cristian é cozinheiro? Não, vou colocar ele pra ajudar na operação. Mais pra frente a gente pega o cozinheiro. Por enquanto não tem problema ele se comer fruto de seda, não. Não, mano. Não abre aqui não que vai cair o petróleo. Vai ser burro. É, me parece uma boa ideia aumentar a quantidade de trajes desse lado aqui. E entregar os trajes pra cá, né? Dois, quatro, seis, oito. É, eu tenho nove duplicantes, senão não faz diferença. Ó, muita água. Tranquilo. Eu tenho uma fumarola de vapor aqui embaixo. Como é que tá as pesquisas? Acho que tá parada as pesquisas porque eu não tenho água. Qual seria a melhor opção aqui pra mim? Eu acho que uma boa alternativa seria escorrer... Essa água pra um ponto utilizável. Que viria aqui pra baixo essa água. Eu já tenho o cano. O cano já tá no lugar certo. Essa água pode vir pra cá. Aqui eu tô produzindo... É, eu vou mandar pra cá. Só eu trancar essa porta aqui. Pra ninguém abrir. Deixa esse lado de fora aí. Na verdade eu vou desconstruir essa porta e vou isolar. Opa! 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 Que isso, gente? Alô! 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 O que tá acontecendo aqui? Alô! Beleza! Foi todo o vapor embora. Deixa eu tirar essa água quente do chão. Tira o máximo de água quente que puder. É, a água acabou escorrendo lá pra... Pera aí, eu não... Ah, é verdade. Eu não preciso de fato tirar isso aqui. Eu posso só... Olha aí. Eu posso mandar essa água pro lugar onde ela deveria estar. Aqui fica um Warlock. Eu não faço a mínima ideia de onde veio esse vapor. A mínima, mínima ideia. Temos aqui... Chorão... Não, espalha-brilho. Alara. Não. Não tô mais nessa necessidade toda de duplicante, não. Nove duplicantes é o suficiente por enquanto. Tenho comida pra todos eles. Os trajes estão ok. É, acho que eu vou ficar sem saber o que comprar. O que aconteceu? Mas foi muito repentino. Ó, agora eu consigo escorrer a água direto pra cá. Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu consigo descer a água direto. Então, meu amigo... É, pelo menos tem água poluída aqui no meio do caminho, né? Posso fazer uma armadilha pra água poluída. Como é que eu faria essa armadilha? Eu tenho que fazer... Buracos. Tira esse. Tira esse. Tira esse. Se eu fizer buracos, eu consigo... Enganar a água poluída até lá. Buracão aqui, né? Assim, ó. Aqui cabe uma, duas, três, quatro toneladas. Cinco, seis, sete toneladas de água poluída. Quanto vai cair aqui? Tem pouco? Tem pouco. Beleza, é mais que o suficiente. Vamos lá. Desmonto isso aqui. Desmonto isso aqui, porque agora o hidrogênio tá pra cá, né? E vamos trazer essa água gelada. Mês de fortuna. Bora. Era só pra construção, a prioridade. Construção aí. Bora, gente. A gente tem que secar isso aqui. Tem que fechar isso aqui. E... Porque essa água tem que descer direto. Seca. Depois de secar, troca o bloco. Vai dar bom, vai dar bom. Não se preocupa não, que vai dar bom. Rapaz, uma bomba de vapor no meio da... Não é de sacanagem comigo. Bom, pelo menos levou a água pra cá de volta, né? Pro cano. Conseguiu garantir mais água aqui. Beleza, secaram tudo aqui. Agora eu troco aqui pra bloco de malha, pra descer direto. A água. Assim. Essas armadilhas aqui vão segurar a água poluída. E a água vai vir direto pra cá. E aí eu vou ter uma boa quantidade de água lá embaixo. Podia tirar esse cloro daqui ligando essa bomba. Ó, não liguei ela. Quero ver se isso aqui vai dar certo. Ó o Pedrão, como ele vai. Vai fazer nada. Ah, Pedro. Passa vergonha, né, mano? Essa velocidade aí, mano. Tá de sacanagem com a gente. Renato. Hum, decorador máximo. Que chique. É, eu não tenho água aqui, ó. Essa bombinha aqui. Isso vai dar uma resfriada na base. Essa água que vai pingar aqui. Qualquer coisa. É, aqui tá quente, hein, mano. Aí eu vou conseguir subir aqui. Conseguir subir aqui. Retiro isso aqui. Retiro isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Com isso eu pego toda essa água pra mim. Tenho 700 quilos de hidrogênio quase armazenado aqui. E aí garantindo isso. Olha só o tanto de... Ó, tá vendo? Tô puxando o cloro pra cá. Puxando um monte de coisa, na verdade, né? Não só o cloro. Tá bom. Se acumular demais de novo, eu ligo outra vez. O mais importante foi tirar aquela quantidade enorme de cloro que tinha aqui no meio. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Esses caras que não podem usar traje, só dá trabalho. Devia ter subido escavando, né? Devia ter subido escavando. Na verdade, eu vou subir escavando. Essa daqui tá mil e poucos graus. Não, não posso escavar aqui. Essa daqui tá quente pra caramba. Ok. Água desceu. Isso aqui já era esperado. Porque tem duas águas diferentes, né? Ok. As plantas morreram debaixo. Não tem problema. A armadilha aqui tá funcionando. Vamos, gente. Chega aqui logo. Ó, essa água aqui também tem que descer. Vai, Bruno. Mostra como é que faz. Os negócios boiando aqui da hora. Isso aqui abre também pra essa água descer toda. Isso tira. Mano, esse esquema de boiar é muito da hora. Isso deveria ser Vanilla, com certeza. Olha lá. Já foi ali pra minha bomba. Vou garantir uma resfriada aqui embaixo. Olha aí. Que a água que tá descendo tá fria. Olha lá. Show de bola. Gabriel dormiu na escada. E aqui já é o espaço. Nossa, tem dois termonulificadores aqui. Bocan isso. Foi bom que deu uma exploradinha, né? Tava meio... O mapa tava meio obscuro. Será que eu consigo abrir isso aqui mais um pouco? Temperatura... Muito bom, hein? Será que é muita água que vai cair? Não, já foi quase tudo já. Vamos dar uma cancelada nisso aqui por enquanto. E aí eu vou manter... Mano, eu acho que tá ótimo. Vou até abrir aqui. Não precisa mais disso aqui. Se eu abrir... Hum, tem petróleo aqui, ó. Caiu. Tem mais aqui. 300 gramas. Só escavar aqui. Não tem problema. Escava aqui. 4. Escava aqui. Pra essa água tomar o lugar. E aí eu já posso secar essa água poluída. Ó o cloro. Aqui é cloro. Tá pingando. Armadilha de água poluída aqui deu bom. Vou até desmontar aqui. Desmontar aqui. E desmontar aqui. Vai dar uma esfriadinha aqui. Não precisa também, mas... Já que tá aí, né? Pronto. Agora eu tenho água pra dar e vender. Vamos ver se chegou alguma coisa de boa pra gente finalizar esse episódio. Foi meio conturbado, mas no final deu tudo certo. Roupa do minerador. Quem vai colocar a roupa do minerador? O Bruno foi o primeiro, né? Tem que secar isso aqui, senão não desce a água. Ó, aqui... Ainda cabe muita água poluída, ó. Nessa armadilha aqui, ó. Cabe muita água poluída. Então, tá tranquilo. Show. Temperatura estabilizada. Tudo ok. O ideal mesmo agora era eu colocar esse troço aqui lá embaixo, né? Tá um bom lugar aqui pros duplicantes fazerem isso aqui. Pedro já pode ser engenheiro elétrico. Aquele engenheiro que dá choque quando encosta nele. Elemento errado. É, isso aqui eu tenho que dar continuidade, né? Podia mandar pros outros trajes. Por que eu tô fazendo isso? Se já tá cheio lá, é mais fácil fazer isso aqui. Na verdade, assim não. Com uma ponte. Pra dar prioridade. Pra ter fluxo constante. É, falta caniço mesmo. Quando eu nascer também vai nascer tudo uma vez aqui o caniço. E aí já completa os trajes que faltam. Ok, já acessei a parte de cima. Ai, 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 ai. Tá isolado esse vapor? Deixa eu finalizar isso aqui. Ou depois eu vou acabar esquecendo. Uma escada aqui, uma escada aqui. É, não tá isolado não. Tá vazando aqui, ó. Tá muito isolado não. Esse vapor eu podia trazer ele a meu favor. Ele tá 200 graus até eu chegar no... Eu acho que eu não vou chegar no foguete nessa base aqui. Que é uma base que tem muita coisa pra fazer até lá. E também como a gente sabe que tá vindo a DLC aí, muita coisa vai mudar, né? Nessa parte dos foguetes. Vai praticamente ser... Foi refeita nessa parte dos foguetes. Então não sei se vale a pena não a gente continuar investindo nos foguetes do jeito que é atualmente. Bom, vou finalizar esse episódio por aqui. Garantimos nossa água. Caiu um petróleo aqui, intruso. Tem que tirar essa água aqui pra poder escoar essa outra. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado a todos. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.